Olá pessoal, tudo bem com você? Tudo jóia? Eu quero agradecer a tua presença, você que está aí assistindo esse vídeo Será sempre muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, tá? Olha, nos vídeos de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma pasta, né? Ou uma pomada que seja, pra estar passando no pé dos seus passos É um produto aí caseiro, natural, e eu tenho certeza que você tem na tua casa aí, tá? Então vão junto comigo lá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer um vídeo pra você dar um confere aí Se você já é inscrito no nosso canal Se você é novo ou nova e ainda não conhece o nosso trabalho Também convido você a fazer um tour pelo canal E se você se identificar com o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever Clica no sininho, pra todas as vezes que eu trajo conteúdo aqui no canal Você vai ser notificado, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo então Pessoal, nós sabemos que os pássaros, ele... Com o passar do tempo, ele vai ficando com o pezinho meio que desidratado E isso, vai criando ali, é... Porta de entrada pra fuga, bactéria E acaba criando aquelas costas, né? Aquelas costas, né? Aquelas franjas branquinhas, né? Tá? Então pessoal, é... Essa receita caseira é pra isso É pra hidratar, pra amolecer, pra cuidar do pezinho do teu pássaro, tá bom? Então, lembrando pessoal, que não é a questão aí do teu pássaro tá com a ferida, né? Ou a inflamação Não pessoal Nesse caso aí, pode ser o fibrite Pode ser uma gota úrica, né? Que é o problema ali do rim, né? Do pássaro ali, não tá filtrando direito E acaba jogando um rato no sangue, né? E acaba inflamando a junta, né? Então, essa pomada caseira, essa pasta caseira É para passos que estão com o pé com o crosta, tá? Lembrando também pessoal Que pra você evitar que o pássaro dos seus pés suje, né? Sempre posicionar da maneira correta Os puleiros, tanto na gaiola Como na zoadeira, no viveiro Sempre o puleiro, pessoal Não pode ficar um embaixo do outro Se não o pássaro defeta, cai no puleiro O pássaro vai e pisa Então, não pode Sempre colocar água para eles tomarem banho Isso vai manter também o pezinho deles limpo Coloca o vinagre de maçã Que ajuda muito Então, esse manejo do dia a dia É o que vai fazer a diferença realmente Mas vamos supor que você comprou um pássaro E ele veio com o pezinho todo cheio de flanja Todo cheio de closta Essa pasta que eu vou ensinar agora Fala pra vocês Vai ajudar Não tem contra-indicação É um produto natural Que o seu pássaro vai te agradecer Pessoal, já estando com nossos ingredientes aqui Isso aqui pessoal É bigabornato de sódio Tá? Ele funciona pessoal Como um antifungo Antiácaro E contra bactéria também Então, isso aqui Ele ajuda muito pessoal É um produto aí Que também regula o pH da pele Então, ajuda a favorecer a pele também do pássaro Do pezinho do pássaro, tá? Mas o óleo vai fazer essa parte de amolecer Amaciar a pele do pássaro Isso aqui pessoal Muito conhecido, né? É mentruz Conhecido também como erva de Santa Maria, né? Olha aí esse exemplo, tá? Então pessoal Essas coisas lá não tem muita medida Eu vou estar usando uma colherzinha Pra fazer junto com vocês, tá? Mas antes Eu vou estar macetando isso aqui, ó Bem macetadinho E vocês vão poder acompanhar aí Bom Opa Agora pessoal Você vai colocar Eu vou usar isso aqui como medida Pra ajudar vocês aí, tá? Duas colheres, tá? Ó De Bicarbonato de sódio Tá? Então ó Duas colheres Ó Bem cheias, tá? Colherzinha dessa aqui, ó Você quer uma colherzinha de café Né? Eu vou usar duas colheres Bem cheinhas Tá vendo, ó? De Bicarbonato de sódio Tá vendo? Agora pessoal Eu vou colocar o óleo, tá? Ó Pra uma Pra duas colheres Bicarbonato de sódio Bem cheias Você coloca aí Quatro de óleo Quatro colherzinhas rasas De óleo Ó Tá? E você vai mexer Tudo isso aqui, ó Você vai ver aí Que pasta maravilhosa Que vai ficar Então Mas pode ver Que até a unha dele É meia torta, né? Ele já tá aqui, ó Com o closta aqui, ó Né? Você pode ver aí Já criando essa franja Embranquiçada Em volta do pezeiro Né? Mas você vai vendo Que com o passar do tempo E agora eu vou aplicar Pra vocês verem Né? Calma, filho Calma Pessoal Pra você aplicar É muito simples Tá? Você vai pegar Vai pegar cinco dedos mesmo Ó E vai passar Em todo o pezinho Ó Tem que fazer uma massagem Entendeu? Você vai ver Que maravilha que é Pessoal Pessoal Esse aqui é um outro canal Eu levo, ó Né? Tô pigmentando ele agora E mostrar pra vocês Como é que o pé Vai ficando Um cascudo, né? Ó Não tem aquela closta Aquela sujeira, né? Né? Porque aqui na verdade O pessoal que vem aqui em casa Sabe que eu cuido muito disso Né? Então É Então Não espero ter, né? Aqui, ó Ó Isso vai hidratar, pessoal Ó Serve como espoliante também, ó Você fica tipo uma areinha, sabe? Você vai passando assim, ó Isso vai ajudar muito O pé do teu passo, tá? Pessoal E o O resto aqui da pastinha Você vai guardar Eu vou guardar nessa latinha aqui, pessoal Que eu tenho Né? É Você pode guardar E põe na geladeira lá Ele vai pasteurizar E você vai usando, tá? Pode usar sossegado aí Que você vai ver O resultado, né? Então Olha o óleo você tem, né? Ah, Roda, se não é bom óleo de azeite Bom Fica até o teu critério O óleo é só pra amolecer Entendeu? Só pra amolecer Olha aí, pessoal Que maravilha, né? Então isso aqui, ó Ó Isso aqui E até rapar a colher aqui Que eu não quero perder nada Pessoal Aí, ó Agora eu vou fechar Né? Fechar Põe na geladeira E quando eu precisar Eu vou usar Beleza? Pessoal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui Passa no teu canal Que você vai ver a diferença Você vai notar com o teu passo Vai ficar com o pezinho já Totalmente diferente, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Faz aí Coloca nos comentários aqui Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Obrigado, pessoal A todos vocês Que ficou até o final do vídeo, tá? Olha, eu preparei mais dois vídeos Que vão aparecer logo aqui A sua direita Claro Pra você continuar assistindo, tá? E se por acaso Você ainda não é inscrito No nosso canal Pra você se inscrever É muito fácil É só você apertar aqui, ó Se inscreva Venha fazer parte conosco Muito obrigada a todos vocês Feliz Natal! Ho, 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 ho